Há 27 anos, Marcos Roberto Horta, o mosquitinho, idealizou o Clube do Cavalo em Nova Lima. A entidade remete às grandiosas festas culturais realizadas na cidade. O Clube do Cavalo começou através da Cavalhada de São Jorge, em 1989, ali no campo do Rio. Olha pra você ver como era essa história. E através da Cavalhada de São Jorge, nós juntamos um grupo de amigos e resolvemos fazer uma festa maior. Aí surgiu o Clube do Cavalo e a Festa do Cavalo. Nos últimos anos, o Clube do Cavalo passou por transformações e ficou um período sem promover eventos que agregavam cultura à cidade. Nossas Cavalgadas, o que a gente fazia, o encontro do irmão caminhoneiro, fizemos o primeiro encontro de cowboys em Nova Lima. A gente fazia concurso de marcha todos os anos. Infelizmente, com a mudança de prefeito, acha que a gente não... Porque tem Nova Lima, tem esse problema que eu te falei. Porque a gente tem uma opção política e fomos cortados. E aí, nos deixou muito, nós tivemos que acabar com o nosso escritório. E acabou com uma subvenção que a prefeitura nos dava, que era para sempre manter esses eventos em escritório. Infelizmente, ela não veio mais. Aí tivemos que reduzir as nossas atividades. De acordo com o Mosquitinho, um dos objetivos para este ano é resgatar a tradição do clube na cidade. Infelizmente, entra... muda de prefeito. Isso é normal, acha que... infelizmente a política em Nova Lima, a gente acha que, devido a você ter uma opção política, que é inimigo. E com isso, nós somos um pouco enfraquecidos. Mudaram, chegaram a mudar até o nome da Festa do Cavalo, para não nos afastar. Mas a gente está aí na luta e tem certeza que a gente vai voltar. Uma das principais realizações do Clube do Cavalo é a tradicional Festa do Cavalo, que foi realizada durante muitos anos, mas várias mudanças fizeram o evento acabar na cidade. A gente tem feito muita coisa boa. Eu, meu diretor de eventos ali, o Lúcio da Água de Coco, conhecido como Lúcio da Havan, nós temos viajado muito. Nós temos viajado para esse interior de Minas, todos, nessas festas aí, aprimorando, aprendendo mais coisas para a gente trazer para a nossa cidade. Inclusive, domingo passado, estivemos reunidos em Divinópolis, lá na fazenda do João Elton, o empresário de João Elton, com vários produtores de eventos, vários empresários. E sempre aprendendo, nós não paramos não. Tem certeza que vem coisa boa por aí. A meta da diretoria é retornar com a tradicional Festa do Cavalo ainda em 2017. Realmente, já estamos em negociações aí, pretendemos voltar com essa força total. É uma coisa que nós criamos. E as tradições do Clube do Cavalo é voltadas para Nova Lima, os barraqueiros de Nova Lima, bandas de Nova Lima. Lógico que tem as bandas de fora, mas no palco dois, eles todos para tocar. É a nossa vontade, é que resgate isso e que o cavaleiro tenha a sua oportunidade para mostrar o seu animal lá dentro da arena. Lógico que tem as bandas de fora, mas no palco dois, eles todos para tocar.